A vereadora Guida Calisto, que é a presidente da Comissão Especial de Estudos sobre o Instituto Federal de São Paulo, Campos Campinas, comandou mais uma reunião ontem. Já realizamos uma reunião, debatendo sobre o histórico, como é que o Instituto Federal chega aqui em Campinas e a importância que tem esse Instituto. E também a gente faz um resgate histórico de como se deu desde quando o Instituto nasceu, que é uma instituição centenária, até o momento que ele se encontra hoje aqui no município de Campinas. Eu visitei o Instituto Federal, vi de perto alguns, o que eu mais vi ali, que eu tive mais acesso ali na visita foi ao Proeja, e é um projeto que eu me simpatizo muito, porque sou educadora aqui da rede municipal, sou monitora de educação infantil, e a gente debate muito a questão da educação pública, da educação inclusiva, do acesso. Então, a educação, de fato, foi um projeto que me encantou bastante quando eu conheci. Agora, o Projeto Alvorada também foi algo que me impactou muito, principalmente saber das informações aqui apresentadas. Os professores que participaram também falaram sobre o Projeto Alvorada. Eles reforçam que o Projeto Alvorada resgatou a dignidade dos egressos do sistema prisional que nunca tiveram acesso à educação, ao trabalho formal e à cidadania plena. E a gente acredita que essas, vamos dizer, essas ações, elas acabam construindo boas soluções. A gente que teve a experiência do Projeto Alvorada, que foi a nossa participação aqui, o projeto é muito mais profundo do que nós pudemos falar, lembrando só que no Brasil, entre oito e cada nove egressos retornam ao sistema prisional, isso é uma coisa muito grande, né? Eu vi, inclusive, algumas pessoas dizendo que daqui a algum tempo você vai ter mais gente presa do que solta, porque a proporção de pessoas que retornam para o sistema, mais as pessoas que estão entrando no sistema, acaba colapsando cada vez mais esse mundo e é um universo muito diferente, né?